Hoje tem dia de jogão, Campeonato Mineiro, Moto 2, Araxá Sport e Patrocinense aqui no Estádio de Fausto Alvim às 17 horas. E ali é o lugar mais desejado colocar a bola na rede do adversário, lógico, que seria o caso da Patrocinense. E nós viemos hoje no Estádio de Fausto Alvim procurar onde está essa cabeça de burro enterrado e vamos para cá, vamos para lá. Achamos um buraco ali atrás do gol. Deve ser retirada hoje essa cabeça de burro, com o Araxá vencendo hoje a Patrocinense, já chegando perto do caminho do sonho da classificação, que é ainda muito distante, muito difícil, mas nada é impossível. Com a força de Deus, com a garra, luta e determinação, com a vontade, a equipe pode vencer. TV Weber achada naquele giro esportivo direto no Estádio Fausto Alvim, repórter Rangel.